Olá, sou especialista SAP IntraGroup e estou aqui para te apresentar nossa empresa. Fundada em 2001, a IntraGroup é uma consultoria de negócios especializada em SAP, líder mundial em modelos de gestão de empresas e software ERP. Com matriz em São Paulo e filial na Pensilvânia, nos Estados Unidos, contamos com uma sólida carteira de clientes, possuindo reconhecimento nacional e internacional em processos de negócio. A IntraGroup tem como objetivo prover soluções locais em escala global, no ambiente SAP e em toda sua funcionalidade. Como a IntraGroup faz isso? Adequando os requerimentos legais vigente nos países envolvidos nas implementações dos clientes com estrutura e template nativo do SAP, erradicando riscos. Com mais de 18 anos de experiência, trabalhamos todos os módulos do S4HANA, envolvendo ERP-R3, ECC e S4HANA nos diferentes módulos FICO, SD, MM, CRM, BW e GRC-NFE. Além da versão para pequenas e médias empresas, SAP Business One. Tudo para você cumprir suas obrigações fiscais com controle e performance. Conheça nossas soluções. Inbound NFSE-E Controle e automação de notas fiscais de entrada de serviço Módulo exclusivo para S4HANA Inbound NFSE-CTE Controle e automação de notas fiscais de entrada de produto Módulo exclusivo para S4HANA Outbound NFSE-CTE Controle e automação de notas fiscais de saída de serviço Módulo exclusivo para S4HANA Outbound NFSE-CTE Controle e automação de notas fiscais de saída de produto Módulo exclusivo para S4HANA SAP Business One Gestão administrativa para pequenas e médias empresas Import Cost Automação de processos de importação no SAP Serrala Automação de pagamentos para grandes empresas Módulo exclusivo para S4HANA Booking Digital Implementação e complementação de soluções estándar SAP para os SPEDs Contábil, Fiscal e Piscofins Módulo exclusivo para S4HANA Gerenciamento FCI Adaptação às exigências à entrega da ficha de conteúdo de importação para operações interestaduais de mercadorias importadas Módulo exclusivo para S4HANA ECF Programa validador da escrituração contábil fiscal Módulo exclusivo para S4HANA Para o sucesso da implementação de soluções é crucial um sistema funcional bem como um parceiro SAP experiente que entenda as condições legais e de negócios locais Com a Intra Group você garante os menores custos de implementação, manutenção e desenvolvimento SAP Gestão simples e adequada à sua necessidade É assim que a Intra Group enxerga seus clientes De maneira única Inscreva-se para deixarem sua história Nós não calidamos o ponto de novent no Люco